Olá, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana de vocês? Espero que foi bem. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2020. Hoje nós vamos ter aula do dia 20 e do dia 21, de segunda e terça-feira. Vamos lá? Eu quero ver quem está assistindo essa aula de hoje. Pedro, Pietro, Lona, Eduardo, Peixamice, Bruno José, Vidro Hugo, João Gabriel, Silvio Gabriel. Eu vou contar uma história para vocês da girafa, da girafinha flor, fez uma descoberta. Vamos lá? A girafinha flor fez uma descoberta. Será? O que ela descobriu? Girafinha flor era uma girafinha mais solitária e triste do mundo. Ela não tinha mais pais nem irmãos. vivia sozinho lá no meio da floresta. Girafinha flor morava em uma bonita casinha e tinha muitas coisas gostosas para comer, mas cada dia se tornava mais solitária e triste. Até que, numa bela tarde, girafinha flor falou, deve haver um remédio para curar a solitão. Eu vou à cidade para descobrir. Assim, pensando, girafinha flor pôs um lenço no pescoço, um chapéu na cabeça e lá se foi pelo caminho. Ela havia andando só um pouquinho, quando encontrou o macaco. Boa tarde, disse o macaco. Onde vai você? Eu vou à cidade. Descobri um remédio para curar a solidão, respondeu a girafinha. Está bem, mas volte depressa, disse o macaco. Eu ficarei esperando por você. Tiafinha flor continuou a andar. Numa curva do caminho, viu um coelho cinzento que saltitava contente. Boa tarde, disse o macaco. Boa tarde, disse o coelho. Você vai? Onde você vai? Eu vou à cidade. Descobri um remédio para curar a solidão, respondeu a girafinha flor. Está bem, mas volte depressa, disse o coelho cinzento. Eu ficarei esperando por você. Girafinha flor continuou novamente. Seu caminho atravessou o campo verde e encontrou uma cabritinha pintada. Boa tarde, disse o coelho cinzento. Boa tarde, disse a cabritinha. Onde vai você? Eu vou à cidade. Descobri um remédio para curar a solidão, respondeu a girafinha flor. Está bem, mas volte depressa, disse a cabritinha. Eu ficarei esperando por você. E mais uma vez, girafinha flor continuou o seu caminho. Mas quando ela alcançou a estrada de asfalto preto e brilhante, parou de repente e exclamou. Eu já descobri o que procurava. Eu nem preciso ir à cidade mais. E assim, pensando ela, voltou para trás. E correu o mais depressa que pôde de volta à floresta. Correu, correu, correu. Girafinha flor começou, correu, correu. Mas o dia acabou. A noite chegou. A lua não apareceu. E agora, perguntou a girafinha flor, a frita. Como é que vou achar a casa com o seu pescoço? Ela espiou entre os galhos das árvores para pedir ajuda aos pássaros. Os pássaros lá no seu ninho descansando. Ela foi pedir ajuda aos passarinhos. Será o que aconteceu com a girafinha flor? Desanimada, a girafinha flor abaixou a cabeça. E o que você pensa que ela viu? Um bando de vagalume com as suas luzinhas brilhantes. Que enfeitavam à noite como se fossem diamantes. Olha o tanto de vagalume brilhando. E girafinha flor, ajudem-me, por favor. Pediu girafinha flor. Os vagalumes se reuniram e formaram uma fila brilhante. E piscavam dentro da noite, indicando o caminho diante as girafinhas. Naquela noite, girafinha flor dormiu um sonho tão gostoso. Sonhou que brincava de roda com os vagalumes. Que corria atrás da cabritinha pintada. Que conversava com o papagaio. No dia seguinte, girafinha flor acordou bem cedinho. Foi para a cozinha e fez doces. E saudados. Fez bolo gostoso e suco de frutas também. Hoje, vou dar uma bela festa. Diz girafinha flor. Uma festa para o meu amigo macaco. O meu amigo coelho cinzento. A minha amiga capitinha pintada. O meu amigo papagaio. O meu amigo e os amigos vagalumes. Depois, girafinha flor escreveu bonito. Um bonito convite para a festa. Colocou na caixa do ponto correio o carteiro da floresta. Girafinha flor colocou na porta da casa uma tabuleta. Que dizia, sejam bem-vindos, amigos. Escrito em letras azuis. Agora, girafinha flor não é mais triste e solitária. O mundo, ela descobriu o remédio para curar a sua solidão. Girafinha flor encontrou amigos. E você, encontrou também os seus amigos? E essa é a nossa história de hoje. Nós devemos encontrar os nossos amigos. Tratar os nossos amigos pés. Porque os nossos amigos fazem parte da nossa história. Faz parte da nossa vida. Você gostou dessa história de hoje? Nossa atividade de hoje é... Você vai pegar o seu caderno, vai fazer uma ilustração da história. Você vai contar a história de hoje através de desenhos. Você vai fazer a história de hoje através de desenhos. Como professora? Você vai desenhar os personagens da história nessa folha que vai ao lado no seu caderno. Tá bom? Combinado? Nós temos mais uma atividade. Vamos lá? Fala assim. Ligue os desenhos às suas iniciais. O uso. Começa com qual letra? Com a letrinha U. Pega o seu lápis e você vai ligar o desenho. A inicial. A letrinha U. O tambor. Começa com qual letra? A letrinha T. Onde está a letrinha T? Está aqui. Você vai pegar o lápis e vai ligar. O anel. Começa com qual letra? Com a letrinha A. E a formiga. Começa com qual letra? Com a letrinha F. Então você vai ligar para a letrinha F. E olho. Começa com qual letra? Com a letra O. Então você vai ligar. Vamos lá? Tem mais uma atividade. Lembrando que essas atividades são de segunda e de terça feia. Combinado? A letra T. Você vai pintar a letra T de amarelo. A letra T de tatu. Depois que você pintar a letra T, você vai pintar, fazer um nido colorido no tatu. Olha a letrinha T. Que linda essa letrinha. Pinta ela de amarelo. Depois você vai treinar a letrinha T no rostinho do tatu. Depois você pode pintar esse rostinho aqui. Tá bom? Combinado? Tira a foto e manda para a professora. Eu vou amar receber você fazendo atividade. Pode postar lá no grupo também. Tá bom? Um beijo. Até a próxima aula. E um forte abraço. E um forte abraço.